Item de número 20 são os processos 48.500.0014.56.2004.15 e 48.500.0050.36.2007.50 que tratam de pedidos de reconsideração interpostos pela Eletrocesa Geração de Energia Limitada e pela Eletrobras Distribuição Rondônia em face do despacho 865.2017 que homologou o acordo bilateral para a rescisão dos contratos DT 28.2004 e DT 29.2004 entre a compradora Eletrobras Distribuição Rondônia S.A. e as vendedoras Hidroelétrica K Sol Limitada e Eletro Primavera Limitada referente aos empreendimentos PCH Rio Branco e PCH Primavera. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos e informo que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 25 de novembro de 2016, a Eletrobras Distribuição Rondônia Serom, por meio das cartas CTA-DR 077 e 078 de 2016, protocolou os termos de rescisão dos contratos DT 028-2004 e DT 029-2004, ambos de 23 de novembro de 2016, para homologação pela ANEL. Tais contratos correspondem a contratos de compra e venda de energia elétrica firmados entre a compradora Serom e as vendedoras Hidroelétrica K Sol Limitada e Eletro Primavera Limitada, respectivamente. Estes são referentes aos empreendimentos PCH Rio Branco e PCH Primavera. Os correspondentes termos de rescisão contratual têm sua validade condicionada à homologação pela ANEL. O assunto foi analisado pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, a qual, após colher subsídio com a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SIG, de Gestão Tarifária, SGT e Descalização Econômica Financeira, SFF, emitiu a nota técnica 053-2017, a qual concluiu pela possibilidade de homologação nos termos da rescisão condicionada à aplicação, por analogia, de premissas estabelecidas na Resolução Normativa 711. O processo foi encaminhado à diretoria, que, em 28 de março de 2017, decidiu homologar o acordo bilateral para a rescisão dos contratos DT 028-2004 e 029, entre a compradora Centrais Elétrica de Rondônia Serom e as vendedoras Hidroelétrica K Sol Limitada, Hidrosol e Eletro Primavera, referente aos empreendimentos de pequenas centrais edelétricas Rio Branco e Primavera, condicionada ao aceite pela Serom dos seguintes montantes, o componente financeiro tarifário positivo, de R$ 4,4 milhões, e redução de recursos recebidos pela CCC, de R$ 7,0 milhões. Para o contrato referente à PCH Rio Branco, o componente financeiro tarifário seria da R$ 9,7 milhões, e os recursos recebidos da CCC, de R$ 15,4 milhões, isso referente à PCH Primavera. E também notificar a Serom para que manifeste o seu aceito nos termos do item 1, no prazo de até 30 dias. Tal decisão foi consubstanciada pelo despacho 865-2017, publicado em 3 de abril de 2017. Em 17 de abril de 2017, a Eletrocesa Geração de Energia, nova denominação da Eletroprimavera Limitada, apresentou pedido de reconsideração em face do despacho 865-2017, solicitando a revisão da decisão exarada, com vistas à homologação da rescisão amigável do contrato 01-DT-029, independentemente de anuência quanto a quaisquer condições relacionadas ao efeito negativo para o repasso da CCC. Em 24 de abril de 2017, os processos foram amedistribuídos. A Eletrobras Distribuição Rondônia, interessada direta, veio a se manifestar em 3 de maio de 2017, contestando os valores utilizados pela SRM no cálculo apresentado na decisão da diretoria, e que resultaram no despacho 865. Em 18 de julho de 2017, a Eletrocesa apresentou requerimento administrativo, solicitando a suspensão parcial do despacho 865, na parte em que condiciona a homologação da rescisão contratual ao aceite pela SERON dos efeitos financeiros. O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indefinido pelo diretor-geral, conforme o despacho 2190-21 de julho de 2017. Além de avaliações internas, em mais de uma oportunidade, foram inseridos em reuniões representantes da Eletrocesa e da SERON. Em 31 de julho de 2017, foram solicitadas manifestações da Procuradoria Junto do Anel e também da SRM, que assim fizeram por meio de parceria 349, aprovada em 14 de agosto de 2017, e também da nota técnica 141 da SRM. Em 30 de setembro de 2017, a meu pedido a SERON encaminhou documentação complementar a SRM relativa a aditivos contratuais que havia mencionado em sua manifestação é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Alessandro de Brito Cunha, que representa a Eletrocesa Geração de Energia Limitada. Alô, bom dia a todos pela oportunidade de cumprimentar os diretores dessa agência e agradeço a oportunidade pela sustentação oral. Em relação ao pedido da Eletrocesa, trata-se de pedido de reconsideração em relação à decisão citada no relatório. O pedido da Eletrocesa é para que haja a homologação dos extratos, do extrato em relação ao contrato com a Eletrobras, independente dos cálculos apresentados pela SRM. O fato foi que, no processo, a SERON também se manifestou, apresentando discordância em relação aos números inicialmente trabalhados pela agência. Dentro desse contexto, a SRM se manifestou mais uma vez e chegou-se a um novo número em relação à PCH Primavera, onde o efeito financeiro negativo teve uma redução da ordem de 80%. Inevitavelmente, a questão é que a discussão entre o efeito positivo ou negativo proveniente da tarifa ou da CCC, na visão da Eletrocesa, é um assunto exclusivamente da SERON. Então, a gente não tem participação nessa questão, seja ela positiva ou negativa. Fato pelo qual nós solicitamos que o extrato seja homologado e a questão de eventuais valores positivos ou negativos sejam tratados exclusivamente com a SERON, com a Eletrobras, e ela, obviamente, terá aí os mecanismos de concordância, anuência ou não com os valores. O primeiro valor, apenas a título de valores, o primeiro valor foi apresentado, ela apresentou uma contestação. Na contestação dela, ela mesma afirma que a Primavera estaria benefício, a PCH Primavera, que é a Eletrocesa, a PCH da empresa Eletrocesa, estaria benefício ao acionista. E aí há uma discordância entre o posicionamento da SERON e da SERON em relação a esse ponto. Volto a falar, o nosso pedido é para que o extrato seja homologado e, eventualmente, valores discordantes sejam suportados pela SERON ou discutidos pela SERON, pela via que ela entender adequada. Uma vez que os extratos em questão já foram assinados, a gente tem um extrato assinado de novembro do ano passado, novembro de 2016, cuja homologação, cuja única pendência é a homologação por essa agência. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 349 de 2017. A consulta foi circunscrita a aspectos processuais. Então, o primeiro aspecto, em relação à legitimidade da Eletrocesa para interpor o pedido de reconsideração, tendo em vista que quem apresenta o despacho, o contrato para homologação, foi a SERON. E a Procuradoria entendeu que, como essa decisão afeta o interesse individual da Eletrocesa, que ela teria legitimidade para interpor o pedido de reconsideração. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi em relação à tempestividade, tendo em vista que as peças foram apresentadas depois de 10 dias da publicação do Diário Oficial. E a Procuradoria, resgatando outros pareceres em relação a esses casos de tempestividade, entendeu que, por regra, a intimação tem que ser via pessoal. Não bastaria a publicação pelo Diário Oficial da União, tendo em vista que a publicação por despacho ou por publicação no diário, ela seria uma exceção aplicável para aqueles casos em que o réu tem domicílio incerto ou ele é indeterminado, ou interessado no caso. Então, como nesse caso o interessado é conhecido, ele deveria ter sido intimado via AR ou outra intimação de caráter pessoal. Então, tendo em vista essa circunstância, a Procuradoria entendeu que os recursos, tanto da Serum quanto da Eletrocesa, também merecem ser conhecidos no que se refere ao requisito da tempestividade. Senhoras e senhores diretores, depois dessa explicação da Procuradoria, do item 14 ao item 19, trata de um texto do que já foi apresentado pelo Procurador. Portanto, eu vou direto ao parágrafo 20. Passando a análise do mérito, é importante relembrar as condições e premissas consideradas na tomada de decisão da diretoria, que resultou no despacho 865 de 2017. Os contratos com as PCHs de Rio Branco e Primavera foram originalmente celebrados no âmbito do sistema isolado. E, dessa forma, mesmo após a interligação das UZEMAS ao Sistema Interligado Nacional, eles continuam tendo tratamento tarifário similar aos contratos oriundos do sistema isolado, de acordo com o previsto no submodo 3.2 do PRORETE, que trata dos custos de aquisição de energia. A decisão objeto de pedido em consideração sustentou-se em instrução processual promovida pelo SRM com subsídio da SRG, da SGT e SFF. A premissa utilizada foi de que não há regulamentação específica que trate sobre as condições necessárias para a homologação pela ANEL do tipo de descontratação pretendida pelas interessadas de um CCVE bilateral oriundo do sistema isolado. Não obstante, compete a ANEL avaliar os impactos da rescisão contratual para aprovar, negar ou, eventualmente, impor condições para a homologação tal como foi feito. Para tanto, foram considerados dois efeitos relacionados com a rescisão dos contratos, quais sejam. O primeiro efeito da redução tarifária decorrente da redução do custo médio de compra de energia e o segundo da elevação do dispêndio na CCC decorrente do aumento do reembolso sobre os custos de geração do sistema isolado que excedem o ACR médio. É possível identificar outros efeitos que não foram considerados, possivelmente, por serem de difícil estimativa ou por não afetarem diretamente a Serom ou aos seus consumidores. O efeito de redução tarifária se deve ao fato de que os contratos do sistema isolado ou oriundos dele são valorados para fins tarifários ao valor do ACR médio que, para o período considerado, foi de R$ 219,88 por megawatt hora. E, no mesmo período, esse valor foi maior que o custo médio de compra de energia da Serom, ou seja, R$ 186,23 por megawatt hora que considera o universo de contratos de compra de energia da distribuidora oriundos ou não do sistema isolado. E, nessas condições, a retirada de dois contratos do sistema isolado que são valorados a preço mais elevado do que a média do universo dos contratos reduz o custo de geração total da Serom para efeitos tarifários, o que transforma em redução de tarifa aos consumidores. Evidentemente, tal efeito só se verifica enquanto o custo médio de compra de energia da Serom for menor que o ACR médio e depende da amplitude dessa diferença. Já o efeito da elevação do dispêndio na CCC se deve ao fato de que o reconhecimento tarifário do custo efetivo de compra de energia em contratos de sistema isolado ou oriundo deles é limitado ao ACR médio e o restante do custo é coberto por meio do reembolso da CCC. Assim, a distribuidora tem cobertura para custos de geração efetivamente incorridos, mas que não foram considerados nas tarifas. A maior parte desses contratos dos sistemas isolados ou oriundos deles tem custo de geração efetivo maior que o ACR médio. Então, a CCC reembolsa a Serom pelo custo de geração relativo aos contratos do sistema isolado na parcela que excede o custo de geração da mesma quantidade de energia quando valorado ao ACR médio. Os contratos em que ocorre o inverso, caso das PCH de Rio Branco e Primavera, são utilizados para reduzir o reembolso da CCC. O custo de geração efetivo das PCH de Rio Branco e Primavera, considerado na decisão recorrida, foi de R$ 166,38 por meio-gote hora, portanto, inferior ao ACR médio que corresponde a R$ 219,88 por meio-gote hora. Dessa forma, a presença desses contratos reduz o reembolso da CCC e sua rescisão tem o efeito de aumentar o reembolso total da CCC para a Serom, conforme demonstrado na instrução do processo. Compreendidos os efeitos da rescisão do contrato, coube a Anel definir também as condições para avaliar a pertinência de homologá-la ou não. Na Resolução 711, que estabelece critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contrato de comercialização de energia no CCAR, tem como premissa que os acordos bilaterais firmados entre o comprador e o vendedor devem ter os efeitos tarifários positivos ou negativos, neutralizados pelo período de 36 meses. O objetivo desse prazo é que, durante esse período, os níveis tarifários não sejam afetados pelas alterações contratuais. Ainda que essa norma tenha sido criada para tratar casos de rescisões do CCAR e somente para efeitos tarifários, a metodologia trazida pela 711, constante do item 5.10 do submodo 4.4 do PRORET, foi aplicada por analogia ao caso em discussão que trata da rescisão do CCVS e considera tanto efeitos tarifários quanto efeitos sobre o reembolso da CCC. E, com base nessas premissas, no voto do diretor Tiago, relator da rescisão original, chegou-se à conclusão de que, para neutralizar por 36 meses os efeitos da rescisão dos contratos, seria necessário implementar componentes financeiros tarifários positivos para compensar o efeito da redução tarifária e, ao mesmo tempo, reduzir os recursos recebidos pela Sera 1 da CCC para compensar efeito de aumento do reembolso da conta. A tabela 1 explicita os valores encontrados. Portanto, na tabela 1 da PCH Rio Branco, o componente financeiro total corresponde a R$ 14 milhões, o desconto da CCC corresponde a menos R$ 22 milhões. Aliás, o componente financeiro, considerando a PCH Rio Branco e a PCH Primavera, corresponde a R$ 14 milhões, o desconto do desembolso da CCC corresponde a menos R$ 22 milhões, portanto, a diferença dá menos R$ 8,3 milhões. Conforme a decisão constante do espaço-objeto dos pedidos de reconsideração ou reanálise, o aceito desses valores pela Sera 1 se tornou condição para homologar, para homologação da rescisão dos CCVEs. Passando as alegações recursais, a retrocesa requer que a ANEL não condicione a homologação da rescisão do CCVE da PCH Primavera ao aceito pela Sera 1 das condições apresentadas e justifica que não haveria possibilidade de apurar o efeito financeiro da decisão com relação à parcela da CCC. Avalia-se que não prospera o argumento apresentado, tendo em vista que, de acordo com os cálculos apresentados na nota técnica 054 da SRM, é possível estimar o aumento do reembolso da CCC decorrente da descontratação das duas usinas, utilizando a diferença entre o ACR médio e o custo efetivo de geração da PCH Rio Branco e do PCH Primavera, que são variáveis conhecidas, além do montante de energia que seria gerado no período de 36 meses, conforme estabelecido no CCVEs. Evidentemente, existem incertezas no valor futuro de algumas variáveis, tais como o ACR médio, contudo, o índice de atualização do CCVEs também não é conhecido previamente, ou seja, a estimativa foi realizada considerando o valor disponível do ACR médio e comparando-o com os valores homologados do CCVEs disponíveis para o período. Ademais, incertezas também estão presentes na apuração do efeito relativo à redução tarifária, que também depende do ACR médio e do custo médio de contratação da CEROM, que também é variável. Portanto, diferentemente do que alega a eletrocesa no seu recurso, não há como assegurar de antemão que a rescisão, uma vez homologada, não carrega consigo quaisquer impactos ou efeito negativo ao consumidor. Sendo assim, foram adotadas premissas consideradas razoáveis para estimar efeitos futuros com base em informações disponíveis no presente. Se não fosse possível estimar esses efeitos, mais seguro seria para o ANEL negar a homologação da rescisão do CCVEs ao invés de concedê-la com ou sem condições, dado que não se teria qualquer insinalização sobre o custo-benefício da retirada desses contratos no mix de contratos da distribuidora. Outras alegações da eletrocesa no recurso fogem à lógica, pois alertam a ANEL para possível majoração dos montantes contratuais em futuro próximo devido às clausas de atualização presentes no contrato que alterarão os cálculos realizados. Ora, se haverá tamanha majoração nos custos desse contrato, por que as empresas desejam rescindi-los? Não se ignora as alegações dos interessados que não estão por escrito no processo sobre dificuldades operativas e no relacionamento comercial com a CEROM. Tais questões podem ser tratadas no âmbito dos contratos, em cláusulas ou normas que permitem a rescisão unilateral em caso de descumprimento das obrigações pelas partes, mas não deve influenciar a decisão da ANEL para homologar uma rescisão amigável. Passando as alegações da CEROM, a distribuidora apontou diferenças nos preços efetivamente praticados nos contratos das PCS-Gás, Rio Branco e Primavera. Tais diferenças seriam decorrentes de aditivos contratuais firmados nos anos de 2011 e 2012, com o objetivo de considerar nos preços de venda de energia a incorporação de ativos pela distribuidora ou ainda o repasse de obrigações de pagamento de encargo, de uso e de conexão ao sistema distribuição. No entanto, referidos termos aditivos, não haviam sido encaminhados à ANEL para a homologação, o que ocorreu formalmente somente em 13 de setembro de 2017. Em análise dos documentos encaminhados, a SEM avaliou que não seria possível a homologação dos aditivos em curto prazo, pois será necessária a maior investigação sobre as alterações promovidas, inclusive com diligências e consultas das outras superintendências, como a SFF e a SRD. E, nesse contexto, considerando que os CCVs estão em vias de serem recididos, entendo razoável preservar para esta decisão a utilização dos valores contratuais, que já foram regularmente homologados pela ANEL. Além disso, a SEROM apresenta um cálculo alternativo em que adota para apuração do efeito de reedição tarifária, que ele é positivo, a utilização do ACR médio, ponderado de 2016 e 2017. No entanto, para o cálculo do efeito de reembolsa CCC, que é negativo, ela defende que o uso do ACR médio de 2017, justificando que o reembolso da CCC é para o ano civil, como o valor do ACR médio de 2017 é menor, o efeito da conta da SEROM é reduzir o valor estimado da parcela da CCC, a qual tem que pagar sem alterar o valor estimado da parcela tarifária a qual tem que receber. Entretanto, a SEROM esclareceu que deve ser utilizada a mesma base para todos os componentes do cálculo para fim de comparação. E, no caso, foram utilizados os valores calculados para o período tarifário da distribuidora conforme o disposto da Nota Técnica 054, com o que concordo. Sendo assim, de forma geral, as alegações de recursos apresentadas pelas partes não exejam a modificação da decisão da ANEL. Resta somente avaliar a contestação genérica de impropriedade na aplicação por analogia da 711, que foi apresentada por ambas as recorrentes. Sobre esse ponto, em avaliação conjunta com as superintendências que participaram da instrução processual, questionamos sobre a motivação que levou a ANEL a definir o período de até 36 meses para fim de estimar os efeitos dos montantes de energia descontratados. Por que não foi mais até o final do descontrato? Por que não foi com menos tempo? Tivemos como resposta que a resolução 711 tratava de acordos bilaterais em CCARs, contratos de compra e venda de energia nova, os quais possuem um prazo nominal para início e suprimento de 36 meses, ou seja, depende do leilão da menos 3. Sendo assim, havendo por parte do comprador um arrependimento pela descontratação realizada, a energia descontratada poderia ser reposta por energia nova a partir da participação de um a menos 3. ocorre que essa lógica não se aplica ao caso de CVAs da PCH Rio Branco e Primavera, que na prática são contratos de energia existente e em caso de arrependimento da descontratação, a Serão poderia buscar energia com características semelhantes de forma mais imediata. E diante dessas condições diferenciadas, levantamos a possibilidade de calcular os efeitos da decisão contratual somente por 12 meses, ao invés de 36 meses utilizados na decisão original. Segundo informado pela SRM, procedendo dessa forma, basta dividir por 3 os valores, o que resulta nos valores constantes na tabela 2. Portanto, os valores da tabela 2 para as duas PCHs teriam como componente financeiro R$ 4,7 bilhões, com o desconto do desembolso da CCC menos R$ 7,4 bilhões. Portanto, o montante líquido ficaria da ordem de R$ 2,78 bilhões. Logicamente, tantos valores a pagar quanto a receber pela Serão foram reduzidos, em efeito inverso se daria se ampliasse o período de observação, chegando ao limite de estimar até o fim da exigência do contrato. Ocorre que, quanto maior o período estimado, maior a incerteza quanto ao valor dos futuros das variáveis utilizadas, sendo pior a estimativa realizada. E, nesse contexto, considerando que a lógica da S711 foi prevista somente para o efeito tarifário das alterações contratuais, sendo que, neste caso, incluímos efeitos sobre o rebosto do CCC, não previsto naquela norma, avalio como possível e pertinente efetivar a redução do período de cálculo para 12 meses, o que facilita o aceito pela Serão das condições impostas para homologação nos termos da rescisão contratual, sem, contudo, deixar de sinalizar a relevância de considerar os efeitos das rescisões contratuais. Em sendo aprovada esta proposta, acrescenta o seu atendimento de um pleito da Serão para que os valores referente à redução de recursos recebidos pela CCC seja realizada em 12 parcelas mensais de igual valor, de forma correspondente ao valor do componente financeiro que, após integrar a tarifa, deve ser recebida pela distribuidora ao longo de um ano. Considerando que os termos da rescisão originalmente são submetidos a anel não previam a imposição de condições para homologação, entendo que é válido manter a proposição do diretor Tiago no voto da decisão original de que, caso os agentes continuem com o desejo de rescindir os contratos, a Serão deve representar os acordos para homologação, formalizando a concordância com os valores hora recalculados. Outra questão relevante a se manter é a menção de que o acordo bilateral será considerado como exposição voluntária da distribuidora para fim de cálculo de repasso tarifário da sobrecontratação. Além disso, é importante registrar em se mantendo a data original da rescisão contratual a partir de janeiro de 2017, após a homologação dos contratos, a ACCE deverá promover a recontabilização das competências passadas de forma a compatibilizar o compromisso contratual com a forma de liquidação da energia no mercado. Portanto, volto por conhecer e numérito da provimento parcial aos pedidos de reconsideração interposto pela eletrocesa geração da energia e pela eletrobar distribuição em Rondônia em face do espaço 865, no sentido de alterar as condições a serem aceitas pela Serum para homologação do acordo bilateral para a rescisão dos contratos de ET 028 e 029 de 2004 entre a compradora Serum e as vendedoras Hidrossol do Eletrocação Limitada e Eletroprimavera referente aos empreendimentos do PCH Rio Branco e do PCH Primavera que passam a corresponder aos seguintes montantes o componente financeiro tarifário positivo de 1,447 milhões a constar no próximo reajuste tarifário da Serum e redução dos recursos recebidos da CCC da ordem de 2,3 milhões para o contrato da PCH Rio Branco a ser realizada em 12 parcelas mensais o componente financeiro positivo de 3,2 milhões a constar no próximo reajuste tarifário da Serum e redução dos recursos recebidos pela CCC da ordem de 5,1 milhões para o contrato referente à PCH Primavera a ser realizada também em 12 parcelas determinar a Secretaria-Geral que notifique as partes envolvidas sobre a presente decisão indicando que a Serum tem um prazo de até 30 dias para que se manifeste no seu aceito aos termos do item 1 e delegar a SRM competência específica para em caso de aceite pela Serum aos termos do item 1 a homologar a rescisão dos contratos e notificar a CCE sobre a necessidade de recontabilização da energia referente aos contratos rescindidos desde a data da rescisão é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial aos pedidos de reconsideração interposto pela eletrocesa geração de energia limitada pela eletrobras distribuição rondônia em faça do despacho 865 2017 no sentido de alterar as condições a serem aceitas pela Serum para homologação do acordo bilateral para rescisão dos contratos DT 28 2004 IDT 29 2004 entre a compradora central de elétrica de Rondônia Serum e as vendedoras hidrossol hidroelétrica cassol limitada e eletroprimavera referente aos empreendimentos PCH Rio Branco e PCH Primavera que passam a corresponder aos seguintes montantes a competente financeiro tarifário positivo de 1 milhão 472 mil 556 reais e redução dos recursos recebidos da CCC de menos 2 milhões 343 mil e 300 reais para o contrato referente a PCH Rio Branco e B componente financeiro tarifário positivo de 3 milhões 239 mil 623 reais e 20 centavos e redução do recurso recebido da CCC de menos 5 milhões 155 mil 260 reais para o contrato referente a PCH primavera também decidimos por determinar a secretaria geral que notifique as partes envolvidas sobre a presente decisão indicando para ser um prazo de até 30 dias para que manifeste o seu aceite aos termos do item 1 e delegar a SRM competência específica para homologar a decisão dos contratos em caso de aceite pela SEROM aos termos do item 1 devendo a área notificar a CCE sobre a eventual necessidade de recontabilização indicada nesse voto próximo item